Fala galera, tudo bem com vocês? Então gente, estou aqui no pé de fruta, vocês estão vendo aí? Isso aqui na nossa região aqui chama pinha, tá? É um fruto aí conhecido pelo nome de pinha. Pode ser que aí na cidade de vocês aí seja aí um nome diferente. E eu vou aqui tá colhendo, tá? Colhendo umas aqui, porque já está no ponto de colher. E aí, guardada aí em casa, elas vão ficar maduras, né? Ficar aí no ponto, né? Pra gente poder tá aí comendo. Aí vocês podem ver galera, ó, que ela já está começando aí a abrir, né? Esses gominhos, tá? Mostrar aqui de perto aqui, ó, pra vocês verem. Quando estiver assim, ó, é porque ela já está aí de vez, né? No ponto de colher. Porque se ficar no pé também, ela vai rachar. E aí, né? Vêm uns pássaros, né? E acaba consumindo todas. Mas é claro, né? A gente não tira todas também, né? Até mesmo pra poder dividir aí, né? Com os bichinhos, galera. Olha aqui, ó. Essa aqui também está boa, tá? Eu vou colher. Logo ela vai estar aí madura. Vou colher mais aqui, ó. Boa também, ó. Olha a outra aqui, ó. Tem várias. Tá vendo, galera, ó? Tem várias. Eu vou aproveitar aqui e colher aqui uma quantidade boa, porque esse é um fruto bom. Então tem que colher. Colher. Então, galera, aqui vocês estão vendo, ó. Uma quantidade muito boa. Aí vocês podem ver que o pé ainda tem bastante. Aí, tá vendo, galera, ó? E aqui é conhecido como pinha. Esse fruto aqui, ó. É um fruto muito bom. Vocês podem ver aqui, ó. Olha aí, ó. O formato aí das folhas dele aí, ó. Um fruto muito bom, galera. Bom, galera. Estou aqui próximo de um pé maior, né? De que o que eu estava colhendo. E aqui também eu achei, tá? Achei umas duas aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma quantidade que boa, tá? Agora é o seguinte, galera. Eu quero que vocês comentem aí e digam pra mim como que vocês... Qual é o nome, né? Desse fruto aqui aí na cidade de vocês, né? Se vocês conhecem ou se vocês também não conhecem esse fruto, né? Se é a primeira vez que vocês estão vendo aí, tá? Mas aqui a gente conhece, né? Pelo nome de pinha, tá? Um fruto aí muito bom, galera. É doce. Muito bom mesmo aí. E muito saboroso. E é isso aí, tá bom? Deixa aí também aí o joguinho positivo pra poder fortalecer aí o meu trabalho. Tá bom, gente? Valeu. Abraço do Fernando Sertanejo. Tchau. Tchau. Tchau.